Quero ser um dito agora Coloca em meus lábios, limpa-me de todo o mal Quero habitar em Tua presença, conhecer o sobrenatural Vem com Teu fogo, ó Senhor, esse é o meu clamor Quero entrar na Tua dimensão E escutar o bradar da Tua voz Manifesta-se entre nós Com autoridade, glória e poder Posso escutar o barulho de celebração neste lugar Enfermidades, potestades irão recuar A unção de Deus é perceptível Descendo está uma cachoeira de poder Fiquei ligado lá no trono para receber A Tua porção de Unção pra Tua vida Unção pra Tua casa Unção para Tua família Unção, porção dobrada Unção pra Tua vida Unção pra Tua casa Unção pra Tua família O chão por som dobrada Vem com teu fogo, ó Senhor Esse é o meu clamor Quero entrar na tua dimensão E escutar o bradar da tua voz Manifesta-se entre nós Com autoridade, glória e poder Posso escutar o barulho de celebração nesse lugar Enfermidades, potestades e não recuar O som de Deus é perceptível Percebendo uma cachoeira de poder E ligado lá no trono para receber Receita a tua porta Um som para a tua vida Um som para a tua casa Um som para a tua família Um som para a tua família Um som para a tua família Receba agora Paulça Receba agora Eu sou Paulça Portão dobrada Paulça Rebanta! Paulça Barulho de celebração neste lugar Infermidades, potestades irão recuar A unção de Deus é perceptível Percebida uma cachoeira de poder Fique ligado lá no trono para receber A tua porção A tua porção de imunção E a tua vida Um som pra tua casa Um som pra tua família Um som dobrada Um som pra tua vida Um som pra tua casa Um som pra tua família Um som porção dobrada Porção dobrada Porção dobrada Porção dobrada